A Prefeitura de Maceió decretou na quinta-feira situação de emergência por 180 dias devido ao eminente colapso de uma mina da Braskem na região da Lagoa Mandau, no bairro do Mutange. De acordo com a Defesa Civil, as minas de sal gema da petroquímica têm provocado tremores e rachaduras no terreno e já houve cinco abalos sísmicos na área somente neste mês. O que pode ocasionar em desabamento e a formação de grandes crateras na região. Torcedores vestidos com camisas de times foram obrigados a remover as peças de roupa antes de entrar na Neoquímica Arena na tarde de quinta-feira durante o jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Uma jovem registrou o momento e publicou uma foto nas redes sociais de uma criança vestindo apenas roupas íntimas. A CBF se pronunciou afirmando que a decisão de proibir a entrada com as vestimentas para tio da Polícia Militar. No entanto, até o momento, a PM não prestou esclarecimentos sobre o ocorrido. O governador do Amazonas, Wilson Lima, questionou a empresa Amazon a respeito de quanto o Estado brasileiro deveria ganhar pelo uso do nome da gigante norte-americana. Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. O encontro mencionado por Wilson Lima está marcado para o dia 5 de dezembro, durante a programação da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que reunirá todos os representantes da Amazônia Legal e diretores da Amazon para discutir parcerias entre o governo e o setor privado. Legenda Adriana Zanotto